Nós estamos aqui hoje com o Tiago Rocha, consultor de política agrícola da ProSoja Mato Grosso, está falando sobre reforma tributária, é o assunto principal, vai falar também sobre a moratória da soja e sobre a cobrança de royalties da Bayer, mas o foco é reforma tributária. É um evento aberto para todos os produtores. Sim, para todos os produtores, foram todos convidados, infelizmente a participação está baixa, eu gostaria muito que o pessoal participasse mais, porque são assuntos relevantes, são assuntos importantes que vai mexer no bolso do produtor, essa reforma tributária que está passando pelo Senado. É muito importante que o produtor participe, se intere da reforma tributária, para que no futuro não venha a ter problemas no pagamento de impostos ou no ressarcimento desses impostos que serão cobrados num prazo de 10 anos, ela tem 10 anos para ser concluída a reforma tributária, então o produtor precisa estar atento, tomar as medidas necessárias para no futuro não ter problemas. E é um momento também de tirar dúvidas. Sim, o Tiago Rocha, ele é especializado nesse assunto, ele trabalha em Brasília e está por dentro de tudo o que está acontecendo e o que aconteceu desde 2018 para cá em relação a esse tema. E hoje podemos ver que é uma palestra virtual, né? Sim, está sendo uma palestra apresentada no telão, no telão, mas o Tiago, o Tiago tem a família dele aqui de Alto Garças, meus pais, avós, são aqui do município, moram aqui em Alto Garças e ele se prontificou a, no futuro, próximo agora, ele fazer uma palestra presencial para todos os produtores. Então, reitero, convido novamente para que quando o Tiago vier para Alto Garças falar de novo sobre reforma tributária, que as pessoas participem porque é importante. É importante.